Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui em frente à prefeitura de Juquitiba e os moradores aqui, que é o... Gilberto Ebenice E a Josefa Hoje vocês estão aqui pra fazer uma reclamação pessoalmente ao prefeito, é isso? É, sobre a estrada Embratel, em geral, Palestina e Embratel, mas Embratel tá mais péssima ainda Como que tá a situação lá? Buraco demais, subida, a perua já tá com quatro dias quebrado, meu filho não tá indo pra escola Ontem e hoje não foi, na semana passada dois dias E a gente vem reclamar com o prefeito pra ver se resolve alguma coisa Até quando o Bernabé não presta Porque a gente vai no Barnabé, fala com os vereadores do Barnabé, você fala que amanhã vai e nunca vai, nem olhar O vereador do Barnabé que o senhor fala, qual que é? É o... é nosso amigo ainda O... O vereador do Barnabé? É O Abel? Abel, o Abel da Paz O Abel, quando o senhor fala que por enquanto ele é seu amigo, é por quê? Porque essa estrada aí pode fazer com que rompe essa amizade? Lógico, agora se acabou O senhor fala que o vereador não tem resolvido nada Só é promessa Só promessa? Só promessa Porque quando ele foi lá, ficou de dar um... olhar mais pro povo de lá, né? Na verdade, ele é um cidadão do Barnabé Sim E sumiu, o rapaz sumiu, ninguém vê mais ele E o subprefeito do Barnabé? Não tem resolvido nada a subprefeitura do Barnabé? Vocês tiveram que vir aqui pra falar diretamente com o prefeito? A gente vai, liga pra lá, eles falam que amanhã deixa melhorar o tempo, o tempo melhora e fica nessa passando os dias, dia, dia e não resolve nada A gente mora lá e tá precário, agora a gente nunca viu desse jeito E a gente tem direito de ir e vir, né? Lógico A população inteira lá Então quer dizer que as crianças não estão conseguindo chegar na escola? É, combi quebrando, porque a estrada tá terrível A Palestina tá abandonada na realidade, as nossas estradas Abandonada Hoje mesmo não foi Se chamar a SAMU, coitada da SAMU, até chegar lá A pessoa morre lá, né? Então, tá precário E os carros dos moradores quebram lá Os carros furam a tanque de gasolina, já furou da minha sobrinha semana passada Buracão grande, pega embaixo, furou o tanque Só não atratou, igual o do prefeito anda Tá feio, precisam ver por nós, porque a gente paga imposto, né? Não é coisa simples, não é coisa difícil Não adianta só investir aqui em Juquitiba O pessoal de fora é maior que tem Tem mais sitiante caseiro por fora do que na cidade Então tem que olhar em volta A sua opinião, então, pra andar nas estradas da Palestina Só se for um carro igual o do prefeito? Com certeza Porque carro pra andar não dá Tem que ter tração Tem que ser traçado? É, porque tá acabando com tanque e com tudo Nesses 25 anos que vocês moram lá, vocês nunca viram as estradas desse jeito? Não Entendi Chegou ao ápice do... Seis anos pra cá, seis anos pra cá ficou feio Abandonado Abandonado geral mesmo Até o ônibus tá no horário indo mais cedo Porque não tá conseguindo chegar no horário certo Né? O ônibus que tem o... Tá fazendo um enduro lá, né? Tá Tá feia a coisa Então hoje vocês pretendem aí falar com o prefeito e tentar resolver essa situação? É, estamos aguardando, ele tá aí numa reunião Vocês já falaram com o vereador, já falou com o subprefeito, nada adiantou, por isso veio falar diretamente com ele Papelado agora Só não eu, como os outros caseiros já conversou com o subprefeito de lá, que é o... como é o nome dele agora? É o Gaspar Gaspar Obrigado, e um bom dia Um abraço, bom dia pra vocês Obrigado 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 Obrigado